A mãe de um menor de 14 anos foi presa ontem, suspeita de agredir a própria filha. A polícia afirma que essa é a terceira vez que a adolescente é agredida. O caso aconteceu no Santos Dumont e o Willems Tavares conta toda essa história pra gente. Põe na tela. A polícia militar foi chamada para uma ocorrência no final da tarde desta quarta-feira no Santos Dumont, parte alta da capital. Uma menor de 14 anos estaria sendo agredida pela própria mãe. Nós iremos conversar agora com o sargento que é do grupamento aéreo e não será identificado. Sargento, quais informações chegaram à polícia militar? Bem, a gente estava em patrulhamento no Santos Dumont e fomos abordados pela tia da menor. E ela nos relatou que a mãe da menor estava tentando agredi-la. Nos deslocamos até o local. Chegando à residência, a janitora se encontrava um pouco nervosa, alterada. E eu procurei saber por que ela queria agredir a criança. Ela falou que não, porque ela não obedecia, eu achando que ela morava com a mãe, mas não morava, morava com a avó. Pedi pra ver a criança pela outra tia que estava dentro da casa fechada. Fui lá ver a criança, vi que ela estava com hematoma e estava um pouco nervosa. Desci novamente, solicitei os familiares que aguardassem, que eu ia chamar o conselho tutelar pra fazer a locomoção da criança, da mãe e da testemunha até a central do flagrante. Essa não seria a primeira vez, Sargento? Pelo que os parentes me falaram, as tias disseram que não, já é a terceira vez que a menina é espancada. Hoje ela não conseguiu. Por hoje foi feito um BO e pela agressão anterior está sendo feito um TCO. E sobre essa suspeita de agressão, a mãe não conseguiu explicar praticamente nada? Não, segundo ela, porque ela olhou no telefone dela e tinha umas fotos que ela não aprovava aquilo ali. E aí estava querendo agredir a menina por isso. A Força-Tarefa conduziu essa ocorrência? Positivo. Até a central do flagrante. Muito obrigado, Sargento, pelas informações. A ocorrência que foi atendida pela Força-Tarefa e foi registrada na parte alta de Maceió, precisamente no Santos Dumont. Do Pinheiro, William Chavares. Obrigado. Então,